Olá, aqui é o Victor Palangi, e se você já se perguntou quantas etapas tem o funil de vendas, esse é o vídeo certo pra você. Vou explicar aí quais são as etapas, como funciona, pra você colocar em prática o quanto antes e ganhar ainda mais dinheiro. Bora lá! Bom, é importante a gente entender algumas questões, tá? O funil de vendas, ele não é algo estático, ele é dinâmico. E o legal é que ele se encaixa pra qualquer tipo de produto, serviço, oferta, de qualquer preço, desde 50 centavos até 10 milhões, 20, 50, 100 milhões de reais. Então não tem limites, não tem barreiras, funil de vendas se encaixa, ele funciona pra qualquer coisa. E um funil de vendas, ele segue uma lógica muito básica, que é a jornada que as pessoas têm. Até pro relacionamento a gente consegue trazer isso, né? O relacionamento é um funil, se você for ver. Vamos imaginar, você chega na balada, aí tem um monte de gente lá, então você tem, digamos, mil pessoas lá, né? Aí você decide conversar com 100, 100 é muita gente, né? Decide conversar com 10 pessoas, 10 pessoas que você achou bonita. Aí você conversa com essas 10 pessoas, 5 vão se interessar por você e querer conversar mais. As outras 5 vão dar uma desculpa e vai embora. As 5 que estão conversando mais com você, 3 delas vão aceitar passar a noite contigo, tomar uma ali e conversar mais. As outras 2 vão picar mula. Dessas 3 você vai conseguir uma delas aí, realmente ficar junto, ir pra casa e, sei lá, ter um relacionamento. Entendeu? Então é um funil, se você for ver. Você precisou falar com 10 pessoas, pra uma dar certo. Ou no relacionamento já fixo. Você começa com a pessoa, você começa a sair com ela, etc. Depois de um tempo você começa a namorar. Depois do namoro você vira noivo dela. Do noivado vocês vão pro casamento, do casamento vocês tem um filho, aí depois do filho vocês tem um neto. Então assim, claro que eu tô montando aqui um cenário perfeito, né? No sentido de caminho que as pessoas procuram. Mas claro que desvirtua um pouco, desvia, né? O filho vem antes, mora junto, antes de casar. Enfim, hoje é importante a gente ter essa liberdade, né? Então, o mundo é livre. Só que eu dei um exemplo aqui pra mostrar como as coisas ocorrem, né? Como as pessoas buscam fazer. Então, tudo se trata de uma jornada de um funil. Então, quantas etapas são? Isso é difícil dizer. Por exemplo, a pessoa, ela precisa casar pra ir morar junto? Não, então às vezes ela pode não casar, não ser noivo e já ir morar junto. Só aí a gente eliminou duas etapas. Ou então a pessoa, ela decide sair, namorar e do namoro ela pula pro casamento. Então aí já também cortou algumas etapas. Ou então do namoro tem um filho e depois do filho tem um casamento. Ou seja, já inverteu a ordem. Então, as etapas de um funil, eles valiam muito. Por exemplo, a gente pode pegar também a questão da balada. Em vez de você conversar tanto com as pessoas, você já pode, sei lá, já chegar a conversar um pouco e já tentar dar um beijo. Aí você vai ver se vai dar certo ou não. E você cortou algumas etapas aí. Porque você nem conversou tanto com a pessoa. Você já tentou dar um beijo nela. Então as etapas diminuíram. Aí o ponto que a gente tem que analisar é, fazendo essas alusões todas, né? Qual dessas jornadas que mais te agrada e qual que mais funciona? Às vezes você tá conversando demais e a pessoa tá ficando saco cheio de você e ela vai embora. Às vezes se você conversar menos com a pessoa, ela vai gostar mais. Ela vai se manter mais interessada e vai dar mais certo. Trazendo isso pro marketing e vai pras vendas, é a mesma coisa. Às vezes você tá dando conteúdo demais enquanto a pessoa já tá esperando a sua oferta. Então é interessante você cortar esse tempo. O meio do seu funil, ele ser mais curto. Ou então a pessoa acha que você tá indo muito direto ao ponto, muito incisivo. Você já tá chegando com uma oferta de 20 mil reais antes de você cortejar o cliente. Antes de você mostrar o seu potencial. Aí a pessoa acha que você tá indo muito rápido. Você tá pulando o meio do funil. Você já tá do topo indo pra baixo. E isso vai cortar suas vendas. Então basicamente a gente tem três níveis, né? A gente tem o topo do funil, o meio do funil e o fim do funil. Mas dentro desses três níveis a gente tem diversas etapas. Então vamos colocar alguns exemplos práticos aqui. Um anúncio pra uma página de captura. Da página de captura pra página de vendas. Da página de vendas pra uma página de upsell. São quatro etapas. Eu posso incluir aqui um advertorial. Então é do anúncio pra página de captura. Página de captura pra um advertorial. Do advertorial pra página de vendas. Da página de vendas pra página de upsell. Ou seja, agora ficaram cinco etapas. Ou então eu posso criar um webinar. Página de captura. Anúncio, página de captura. Webinar. Ou seja, aqui são só três etapas. Então assim, é muito variável essa questão de etapas. Você tem que achar aquilo que se adequa melhor ao seu projeto. E analisar questões importantes. Como se a pessoa, por exemplo, já é caidinha por você. Ela já gosta muito de você. Você precisa cortejar tanto. Você precisa conversar tanto. Você precisa tentar convencer tanto. Se ela já quer passar o cartão. Se ela já quer estar do seu lado. Não. Então você pode cortar algumas etapas aí. E já pular pra oferta. Porque a pessoa já quer estar contigo. Ou não. Você está conversando com uma galera que nem te conhece. Você tem que colocar umas etapas a mais. Pra que as pessoas consigam ter mais confiança. E assim investir em você. Então é interessante analisar o contexto como um todo. Onde você está inserido. Ou então o preço. Você quer vender um produto de 100 mil reais. Você não vai vender assim. Por meio de uma carta de vendas básica. Você vai ter que vender às vezes. Ou por ligação. Ou por videochamada. Aí você vai ter todas as etapas anteriores. Que pode ser 10, 20 etapas. Dependendo da complexidade que é a venda. Então é interessante você não se prender a modelos. É você achar um modelo que se encaixa melhor com o seu projeto. E pra isso você precisa caprichar em somente duas coisas. Um, é você acompanhar as métricas com inteligência. Porque se você não souber onde está tendo o gargalo. Onde está indo bem. Você não vai saber onde mudar. Às vezes o seu funil não está convertendo tão bem. Mas não é porque o funil é ruim. É porque tem um gargalo ali no meio que está ferrando tudo. Por exemplo. Às vezes tem um funil de 20 etapas. Enorme. E ele está indo mal. Ou não está dando lucro. Aí você vai pensar. Puta, o funil não está dando lucro. Está ruim. Mas às vezes você diminuiu o custo por lead. Só diminuiu o custo por lead. Você já vai fazer o funil da lucro. Porque o lead vai ficar mais barato. Então você vai trazer mais leads pelo mesmo preço que você paga hoje. E você vai ter mais pessoas fechando com você. Ou seja, uma coisa básica que você mudou nas primeiras etapas. Surtiu todo um efeito nas 20 etapas do seu funil. Logo, se você não tiver como analisar as métricas. Você não vai conseguir saber onde está errando. Onde está acertando para fazer as mudanças cabíveis. E o outro ponto é o segundo. Caprichar na comunicação. Às vezes o funil está desenhado de uma forma ótima. As 20 etapas são perfeitas. Fazem sentido. Você coloca a ligação. Você coloca a reunião. Você coloca assim. Está impecável. Só que a forma como você está conversando com o seu cliente. A forma como você está escrevendo os textos. Os e-mails. Interagindo com eles. Não está legal. Às vezes a comunicação não está boa. Se a comunicação não está boa. Também não vende. Isso é copy. A copy tem que estar bem certinha. Para você conseguir ser mais persuasivo. E gerar mais ação. Tá bom? Então é caprichar nas métricas e na copy. Em relação a copy eu posso te ajudar. Aqui na descrição tem o link para você baixar o meu e-book grátis. E nesse e-book grátis eu falo sobre os motivadores humanos. Por trás de toda a decisão. E você vai entender como você pode trabalhar esses motivadores. Dentro de todas as etapas do seu funil. Vai ser bastante útil. Tenho certeza. E vai te ajudar a colocar mais dinheiro no bolso. Tá bom? Qualquer dúvida então é só falar à tua disposição. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.